Música Contando estrelas como eu Se alguém contou estrelas como eu A conta perdeu e também sofreu Quem contou estrelas como eu Chegou a Deus e do mundo se esqueceu Foi só por um momento Que juntos em pensamento Conversamos Eu e Deus com alas Me enternece e me esquece E com Deus com alas Me enternece Pra fazer você voltar Quem contou estrelas como eu Chegou a Deus e do mundo se esqueceu Foi só por um momento Que juntos em pensamento Conversamos Eu e Deus com alas Me enternece e me esquece E com Deus eu rezo um texto Pra fazer você voltar Contando estrelas Como eu Eu e Deus com alas Eu e Deus com alas Eu e Deus com alas Eu e Deus com alas